Foi na comunidade de linha Palmeirinha, interior de Realeza. Sueli Trevisan conduzia extrator quando ele voltou de ré, bateu em uma árvore e tombou. A mulher, que segundo os familiares, tinha experiência com máquina agrícola, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dela foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.